Olá, meu nome é Renata e eu sou coordenadora do Projeto Amurso. No Projeto Amurso a gente partiu de uma coisa típica da região, que é essa sementinha aqui da Carolina, e obteve a partir dela um polo sacarídeo que a gente aplicou em alimento. A mousse que a gente produziu, ela tem vantagem porque ela tem um baixo teó de gordura, diferente das mousses que a gente produz normalmente em casa, e ela tem um alto teó de fibra, então ela se torna um alimento funcional. Bom dia, meu nome é Ariana, eu sou uma das participantes do Projeto de Pesquisa da Mousse, adicionando-se a galactomanana parcialmente hidrolisada com três funções, estabilizante, fibra alimentar e substituto de gordura. Bom, esse projeto foi bastante produtivo, tornou-se riquíssimo em conhecimento, onde foi possível realizar várias análises, compra de materiais graças ao dinheiro fornecido nesse projeto. Bom dia, meu nome é Luciana, sou do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e fiz parte do projeto da produção de mousse. A gente trabalhou com essa semente aqui, da denatéria para a válida. A partir dela a gente traiu o polo sacarídeo, que é esse aqui. E a partir desse, tivemos a matéria-prima, que é o polo sacarídeo seco, que foi utilizado para enriquecer a mousse. Meu nome é Jéssica Janine, eu sou do curso de nutrição e eu fui bolsista do projeto de alaboração de mousse de limão, utilizando galactomanana de adenatéria com a avonina como substituto de gordura. Eu participei da etapa de extração desse polo sacarídeo da semente. Nesse projeto a gente contou com a população de algumas empresas locais, principalmente a gente quer destacar a parceria com a Laticínio da Laticasa, que ela forneceu matéria-prima, ela apoiou o projeto desde o início. Com o resultado desse trabalho, a gente está no processo de liberação de patente, a gente já teve duas bolsistas de administração científica que trabalharam nesse projeto, teve uma dissertação de mestrado e nós já estamos, depois do processo de patente, com um artigo científico com uma revista com a Arzá, sendo encaminhado. Então, agradecemos ao CNPq pelo apoio dado ao projeto e obrigado por assistirem a gente.